A nossa medalha está completando 10 anos de vida. Ela começou de uma forma muito alegre, uma forma muito recubrante, quando foi recebida do Palácio do Dovento, do nosso então governador Geraldo Alves, e além de recepcionar o seu salão nova, que quando se proporcionou um jantar, ela até nos gostou de saudade. Bons beijos àqueles. Uma das primeiras personalidades que juntou-se à Faculdade de Luiz Palmares, ainda na Nacional Primeira Sede, foi o nosso queridíssimo José Policileno, grande amigo. Obrigado por vir. Nós temos ao longo do nosso trabalho, eu estava falando aqui do nosso... O que é a importância da homenagem? Há duas felicidades conjuntas. Uma, assistir uma homenagem tão bonita do povo de São Paulo, do povo negro brasileiro, ao Supremo que reconheceu a cota como uma política pública necessária ao encontro e à justiça dos nossos torres. Todos aqueles se reúnem para a luta de um país verdadeiramente justo. Segundo ter reconhecido, nesse curto espaço de contribuição que a gente tem, algo para isso. Então, hoje, me sinto um zumbi.